Dessa vez furtando bicicleta, eu acho que é um ladrão que tá muito revoltado com o preço da gasolina, né, e tá querendo andar de bicicleta, mas fez errado porque roubou a bicicleta de outra pessoa. A bicicleta em questão estava neste local aqui, ó, eu tô aqui na casa, né, onde a bicicleta foi furtada. O ladrão pulou o muro que tem aqui do lado, depois dessas arvorezinhas aqui, a gente tá vendo que é tudo bonitinho, pulou, pegou a bicicleta que tava aqui, ó, Loares, veio andando com a bicicleta e jogou naquele muro de lá, jogou a bicicleta pelo muro, pulou o muro e cascou fora, levando a bicicleta do Luiz Eduardo, que tá aqui comigo. Chega pra cá, Luiz Eduardo, vamos contar o que que aconteceu. Você tem 17 anos, é estudante e usa sua bicicleta pra tudo, mas acabou ficando sem ela. Exatamente. Levanta o microfone aqui um pouquinho e conta, Paulo, como é que foi? Vocês estavam aqui em casa, vocês estavam aqui na residência na hora, como que foi? Exatamente, era 1h40 por aí, eu tava estudando no meu quarto, meus avós estavam vendo novela na sala e ninguém ouviu nada, tava, meu cachorro até deu um latido, só que a gente ignorou. Aí depois da tarde eu vim aqui pra ajudar um amigo do meu avô pra carregar um fogão e eu não percebia mais a minha bicicleta aqui. Aí foi aí que eu procurei ela aqui pelo setor todo, não achei. E minha mãe é a tarde, mas a noite ela foi procurando nas câmeras e viu ele. Viu que ele entrou aqui e roubou a bicicleta na maior cara de pau. Exatamente. Luiz Eduardo, você é estudante, mas você tava me falando que usa sua bicicleta pra tudo, inclusive você ia começar a trabalhar agora e ia precisar da bicicleta. Eu comprei ela não faz nenhuma semana, foi segunda ou terça passada. Aff, Maria, quanto você pagou nela? Em torno de 750 pra 800. Eita, meu Deus, você pagou parcelado ou foi à vista? À vista. À vista e aí roubaram sua bicicleta? Minha avó teve até que tirar o dinheiro dos medicamentos que ela paga pra me ajudar a pagar. E aí você ia começar a trabalhar numa alta elétrica? Sim, com meu pai. E aí ia usar a bicicleta pra trabalhar, pra ganhar seu dinheirinho e o cara veio cá e roubou sua bicicleta. Que cor que eram essas bicicletas? Dá a descrição dessa bicicleta aí pra gente. Ela era preta, tinha umas frases laranjas no meio dela, tinha amontecedor na frente e atrás e frear disco. Ô, Loares, a gente tá vendo aí, né, pandemia, as coisas tão difíceis. E aí a gente vê um estudante, 17 anos, né, querendo, se preparando pro futuro, querendo trabalhar. Ia começar a trabalhar com o pai aí e comprou a bicicleta pra poder se locomover. A gente fala do preço da gasolina, né, a bicicleta aí é tão almejada por muita gente hoje em dia. E acaba que o bandido entrou aqui na residência do Luiz, levou a bicicleta dele, que tinha uma semana que ele tinha comprado. E aí quem vê essa bicicleta por aí, quem souber, vê aí na internet, às vezes ela tá sendo oferecida, sem nota fiscal, você tá meio, assim, suspeito. Faz a denúncia aí, se você souber, se você identificar a pessoa que roubou, se você identificar a bicicleta, faz a denúncia. Porque o Luiz tá realmente precisando da bicicleta, ele quer trabalhar, ele quer se locomover aí, tá estudando. E a gente precisa, né, Loares? 17 anos é o futuro do nosso país. E esse ladrão aí que não tem mais nada pra fazer, vai caçar um serviço, né, que aí você compra a bicicleta. Tá roubando, né? Pois é, olha aí, essa é a bicicleta que foi furtada, né? Se você sabe, né, onde está essa bicicleta, normalmente o camarada, ele acaba furtando e acaba anunciando na internet, né, anunciando esses sites de compra e venda que viraram uma bagunça. Aliás, o maior fomentador de receptação de produtos roubados tem sido esses sites de compra e venda. O camarada furta TV, móveis, bicicleta, moto, lá você acha de tudo, muita coisa ali é furtada. Deveria criar um mecanismo pra pessoa ter como comprovar através de nota fiscal, reciba, algum documento antes de anunciar. O camarada furta anuncia lá, às vezes apaga no computador alguma inscrição, algum nome, alguma coisa. E olha o ladrão aí, ó. Se você sabe, então, nos ajude a comunicar às autoridades da área de segurança. Obrigado, viu, Cristal? Vamos torcer pra que alguém localize, alguém tenha visto essa bicicleta e entre em contato com ele. Obrigado.